Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E como não poderia deixar de ser, hoje nós iremos tratar de um tema importante, que é o tema da campanha da Fraternidade deste ano de 2013, que é Fraternidade e Juventude. Cada ano a campanha da Fraternidade tem um tema, o tema deste ano, a Fraternidade e Juventude, cujo lema é Esme Aqui, Envia-me. Nós então estamos recebendo uma jovem, a secretária da Pastoral da Juventude do Regional Norte 2, da CNBB, a Valene Monteiro, que a gente agradece ter vindo aqui nesta noite, neste momento tão importante que para nós, que a gente realiza esse programa. E agradecer a sua disponibilidade, Valene, seja bem-vinda. Nós que agradecemos o convite e a satisfação em poder compartilhar um pouquinho do que é essa experiência de campanha da Fraternidade. Você é secretária da Pastoral da Juventude do Regional Norte 2, há quanto tempo? Desde 2011, a gente foi, em Belém foi feita uma assembleia, com todos os jovens do regional, a qual eu fui escolhida para compor essa equipe. Na realidade são formadas por mais 12 pessoas, a gente tem os coordenadores, assessores, uma equipe que compreende aí o Pará e o Amapá. E como é que vocês receberam a notícia de que a campanha deste ano traria o tema da Juventude, Fraternidade e Juventude? Bem, há uma mobilização nacional para que o tema fosse escolhido, assinaturas, toda uma campanha para que houvesse essa escolha. Então, para nós, é uma grande alegria, a princípio. A gente sabe da importância que a campanha tem, não só em nível eclesial, mas sobretudo no social. E a gente sabe que é urgente a questão de falar sobre a juventude, conhecer a realidade e tentar buscar soluções para alguns problemas que afetam a juventude. E a campanha da Fraternidade, assim, Voloni, qual é o histórico dela? Qual é a importância que ela tem para a igreja? Porque todo ano ela é apresentada. Explique para nós um pouquinho isso. Bom, a campanha da Fraternidade é uma experiência bonita que começou lá no Rio Grande do Norte, em Natal, e esse ano faz 50 anos a comemoração. Dentro do contexto do Conselho Vaticano II, a campanha, ela, dentro desse período quaresmal, ela pretende ser esse momento fraterno mesmo, entre os cristãos. E a cada ano discutiu uma temática. A princípio, nos primeiros anos, trabalhava muito a questão interna da igreja. E aí, depois dos anos para cá, a gente percebe que vem tratando sobre temas existenciais para a sociedade brasileira. Já tivemos água, Amazônia, vida, idosos, e agora trouxe a questão da juventude. Por que a igreja quis falar sobre o jovem nesta época, neste ano? Bom, a gente está dentro do contexto também da jornada mundial da juventude, não é à toa. Acho que isso também, de alguma forma, influenciou. Mas também a gente percebe que os números dizem, por si só, a questão da violência, como a quantidade pelos jovens, a questão própria da população carcerária juvenil. Então, tem algumas questões sociais também que desencadearam e influenciaram também, acredito, com a escolha do tema para este ano. Com certeza. E o jovem tem muito a colaborar com a igreja. A conferência de Puebla, por exemplo, de 78, traz muito esse protagonismo juvenil. Eu queria que você falasse como é que o jovem, hoje, pode colaborar com a igreja. Quais são as ações que ele pode realizar para o engrandecimento da igreja? Bom, o jovem está inserido não só na pastoral da juventude. Ele está na catequese, ele está na liturgia, ele está praticamente em todas as pastorais e movimentos que a igreja tem, sobretudo no nível de Brasil. Então, acho que o grande desafio hoje é como a gente consegue fazer com que esse jovem possa contribuir ainda mais, com o seu protagonismo mesmo. E como a igreja acolhe esse protagonismo. Então, a gente sonha com uma igreja realmente que o jovem possa ser esse protagonista, não só o mero espectador, que, infelizmente, às vezes acontece. Participando mesmo dos conselhos, das comunidades, das paróquias, acho que a gente tem muito a ganhar. O desejo do jovem hoje, qual é? Maior, assim, em relação à igreja? Acho que o desejo maior é ser acolhido. Às vezes, a gente percebe em algumas comunidades, que acaba que o jovem é um pouco tolhido, né? Pelo seu jeito de ser, pela sua forma, às vezes, de se expressar. Porque ele desafia, diríamos assim. Isso, é o novo, né? É o novo, e o novo sempre causa um impacto, né? É, sempre assusta, como diria a irmã Teia, né? O jovem vem trazer a bagunça, e a bagunça, ela sempre é desafiadora, entendeu? Mas, como ela mesmo diz, né? Deus, ele começou a partir do caos, das trevas, para a criação do mundo. Então, o novo nasce primeiro do caos. Então, às vezes, o jovem traz essa bagunça dentro da comunidade, porque ele traz o novo. E também o jovem tem a ânsia de conhecer a verdade, de conhecer o Cristo. Às vezes, se tem muito essa ideia, até, que você está colocando que o jovem, às vezes, é bagunceiro, não quer saber de nada. E, na verdade, o jovem busca pela verdade para pegar o ideal e caminhar em cima deste ideal. Então, apresentar o Cristo para o jovem é um desafio, de jovem para jovem, é ou não é? É, com certeza. É um desafio, porque, diante de um mundo que o sistema é individualista, onde as pessoas não se preocupam mais umas com as outras, isso falando de forma bem geral, porque a gente sabe que tem exemplos que vão remando contra a maré. Então, realmente, eu sempre falo isso com jovens, a gente rema contra a maré, mas a gente acredita nesse Cristo. E, numa conversa que eu tive há alguns tempos atrás, alguém dizia assim, o jovem precisa mais do que alguém que fale de Jesus, mas alguém que o mostre, na sua vida, Jesus. Então, seja exemplo. Acho que a principal carência hoje dos jovens é a gente não ter exemplos, né? Ou ter muito poucos exemplos, para não dizer assim de forma bem geral. Então, acho que talvez faltam mais referências para os jovens. E essas referências não estariam na família, Pauline? A importância hoje também da família, de os pais que estão nos assistindo, serem referências para os seus filhos, não só do ponto de vista do ensinamento, da doutrina, mas também do ponto de vista do comportamento? Acho que é fundamental hoje a questão da família. Eu acho que a gente percebe que quando o jovem tem uma família, de alguma forma, estruturada, ele consegue trilhar um caminho, né? Mais seguro, porque ele tem muitas opções, mas se ele tem uma boa família, ele vai saber ouvir, orientar, né? Vai ter, se tiver esse diálogo, com certeza vai ser muito mais fácil para que ele possa criar a sua identidade. Agora, quando a gente percebe que há uma crise hoje na família, ele vai buscar em algum lugar essas referências. Às vezes é na igreja, às vezes é no tráfico, às vezes, em algum lugar ele vai buscar essa referência. No crack, na droga. Na droga, ele vai buscar referência. Então, aí cabe talvez nós, quanto igreja, ser essa referência para esses jovens, que às vezes não tem referência na sua família. E como é que é você, como jovem e que lidera um grupo de jovens, quais são as maiores dificuldades de um jovem cristão, católico, de pregar o evangelho, hoje, no mundo globalizado, como a gente diz, no mundo do telefone celular, que cada vez é o mais moderno, hoje, no mundo em que o individualismo prega muito. Como é que é ser jovem? Você já alguma vez já foi, não sei se você, mas alguém que você conhece já foi criticado? Essa coisa de igreja é besteira, é carola, é bobagem. E isso ocorre? Com certeza. Acho que a gente percebe que ainda há um certo preconceito, às vezes, para quem segue a Cristo. Não foi diferente no início do cristianismo, ainda é um desafio hoje, levar Jesus para os jovens. Usar os meios de comunicação é um caminho. É um caminho. É um caminho. Celular, as próprias redes sociais, eu acho que a gente pode muito bem utilizar esses recursos. A gente percebe, por exemplo, que há mobilizações sociais dentro, hoje, do Facebook, como contra a construção da hidrelétrica, em defesa da vida. Então, você tem várias formas hoje de se comunicar e de utilizar esses meios para estar evangelizando. Hoje, o pequeno grupo é uma raridade, eu diria assim, você se reunir com outro grupo de jovens na sua comunidade, porque o jovem precisa trabalhar cada vez mais cedo, estudar. E aí, é muito complicado hoje a gente se reunir, por exemplo, presencialmente. É, de grupo de jovens, é? Presencialmente, é um desafio mais difícil. Por exemplo, na minha época de adolescente, quando eu comecei a entrar dentro do grupo de jovens, era muito mais fácil, porque eu só estudava, tinha no final de semana eu ia para a igreja. Hoje, para o jovem é muito difícil, porque a maioria deles trabalha no setor de comércio, serviços, e tem folga que quem decide é o patrão, vamos dizer assim. Que não é nem o sábado, nem o domingo, muitas vezes, é no meio da semana, porque tem o shopping, tem isso, você tem que trabalhar, né? Isso, e tem que estudar, tem que fazer a universidade, mas mesmo assim, a gente consegue ainda ter grupos atuantes, né? A gente tem em Belém várias paróquias, que tem grupos de jovens, que trabalham, que, entendeu? Que conseguem ter a sua vida social, mas conseguem também estar disponibilizando o tempo para a comunidade. Agora, o que faz diferença a isso? O jovem que está na comunidade, que está no grupo de jovens. Eu sou uma experiência viva, fiz universidade, quando eu entrei eu não tive tanta dificuldade, né? De fazer trabalho em grupo, de fazer trabalhos seminários, enfim. Porque o grupo de jovens me ensinou, me educou. Isso é um diferencial, e não só eu, outras pessoas também tiveram esse diferencial. Mas há grupos de jovens, quer dizer, normalmente nas paróquias, nas comunidades. Sim, sim, nas comunidades, sim. Porque são tão importantes esses encontros, eu me lembro. Eu sou dessa época em que não havia nada dessas coisas, de Facebook, de... E que era tão bom, no final de semana, se ia para as comunidades e se fazia aquela reunião de grupo de jovens. Hoje, o grupo se tornou global, né? Na verdade, as comunidades, as redes sociais se tornaram um grande grupo. Você falou uma coisa interessante. Ser pespicaz na evangelização por meio desses instrumentos de mídias sociais. E vocês têm capacitação para isso? Para trabalhar em cima dessa questão das mídias? O mais engraçado é que o próprio jovem, ele mesmo é autodidata, né? Ele atende. É verdade, é verdade. Sabe tudo, pega um celular, já sabe desvendar, essa coisa toda. Eu tenho um amigo que não tem informação acadêmica, mas ele... Você pedir para ele fazer um blog, lidar com as redes sociais, ele é fantástico, né? Eu tenho muita... Embora sendo jovem, eu não consigo acompanhar a velocidade das informações. Não consigo ter essa habilidade mútua, né? Assim, dos meios ainda. Mas consigo usar o Face, a gente consegue fazer reunião, né? Usando os meios, as mídias. A gente consegue mobilizar, entendeu? Fazer a divulgação. Então, é algo que está aí, acho que é um instrumento que a gente pode estar utilizando tranquilamente. Agora, assim, Evolene, hoje, como é que a igreja... Qual é a maior preocupação da igreja hoje com a juventude? Você que tem toda essa formação na área da juventude, a igreja hoje está preocupada com o quê? Qual é o ponto, ou quais os pontos, talvez um ponto é pouco. Quais os pontos que mais chamam a atenção da igreja em relação à juventude brasileira? Bom, a gente percebe que há uma preocupação quanto à igreja em relação à própria vida da juventude. Quando eu falava de referência, a juventude não tem referência, às vezes ela não conta nem referência da sua própria comunidade. Ela não é apoiada, ela não é acolhida. Então, acho que quanto à igreja, há essa preocupação de como a gente vai levar o evangelho. Como é que a gente vai evangelizar essa juventude que é diversa? Porque você não trata só de uma juventude, você trata de várias juventudes, que a gente trata no plural mesmo. Várias juventudes, é verdade. Aqui na região amazônica tem uma realidade específica. Tem a quilombola, a juventude quilombola, a ribeirinha, que é uma realidade específica. A indígena. Então, a gente precisa dialogar. Como é que a gente faz esse trabalho? Para nós da Pastoral da Juventude, é um desafio também trabalhar. Como é que a gente trabalha com essa realidade específica? A gente sempre trabalhou a Pastoral com a realidade urbana, mas como é que trabalha também com essas idades específicas? E a questão também do extermínio de jovens, que a gente percebe também que a igreja tem se preocupado. E é verdade. É lamentável. A gente sabe que o alto índice de jovens que são mortos e que também acometem crimes também. A gente sabe que tem isso. Só que... E a própria exploração da própria mídia, porque só vê esse lado do jovem que mata, que está nas ruas. Nas prisões. Nas prisões. Então, quer dizer, a igreja tem um olhar de preocupação com essa camada da população que é a juventude, que é o futuro. Como é que o futuro pode estar sofrendo tantas coisas? Então, a igreja precisa se preocupar com isso. Mas dar munição, vamos usar essa expressão, positiva para que o jovem possa enfrentar os desafios da vida. Passa por aí um pouquinho? Passa. Eu diria que não vai ter nem futuro se a gente não conseguir passar dessa fase de jovem, porque muitos dos jovens não conseguem passar mais dessa fase para chegar à fase do adulto. Muitos jovens morrem com 16, 17 anos, não tiveram a oportunidade mesmo de viver, que é o princípio maior. E o lema da campanha é Esme aqui, envia-me. O que significa esse lema? Você vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso apoio cultural, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Voltamos com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando da campanha da fraternidade, do tema fraternidade e juventude. Estou recebendo a jovem Valene Monteiro, que é secretária da Pastoral da Juventude do Regional Norte 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, em que nós estávamos falando no primeiro bloco sobre tantas coisas da juventude. Perguntei a ela, o tema é fraternidade e juventude. E o lema Esme aqui envia-me. Em que que esse lema é desafiador, Valene? Bom, ele é inspirado no profeta Isaías. É verdade. E o desafio é realmente envia-me para que situações, né? Esme aqui, envia-me. Então, é esses desafios. Como é que nós jovens conseguimos ser sinais de Cristo em meio a essa sociedade, que é consumista, que é que o jovem, ele é visto de duas formas, né? Tem o jovem como padrão de beleza, como vitalidade, e como jovem que ele é o causador de problemas. Então, como é que a gente consegue dar um caráter e responder a essa sociedade? Quanto cristão mesmo. Envia-me para essas situações aí, que a gente tem várias, né? Dos desafios juvenis. Que podem confundir os jovens, isso que você quer dizer? Isso. Porque, por exemplo, hoje nós temos algo que é muito forte na sociedade, na mídia, que é o culto ao corpo. O culto a... não a saúde, porque há uma diferença, né? Isso. Quer dizer, uma coisa é você querer ter saúde, cuidar do corpo que Deus nos deu, e a partir daí você se tratar, enfim, alimentar-se melhor, ter hábitos saudáveis de vida, isso é uma coisa. Outra coisa é o culto ao corpo, em ter o corpo perfeito, em função disso as pessoas tomam até medicamentos que causam mal para a saúde. Como é que você vê o jovem lidando com essas questões? Porque isso traz um narcisismo muito grande e acaba que você não vê o outro, quando você fica muito narcisista. Bom, o jovem é bombardeado por essas influências e talvez ele seja um dos mais sensíveis, porque ele está no processo de formação de identidade. Então ele está fechando esse processo de mesmo, de construção da sua identidade. E se ele só conhece essas opções ou se ele é influenciado só por essas linhas, ele vai ter uma mentalidade, vai ser um adulto que vai vivenciar isso na vida dele. Então ele vai achar que ele tem que ser jovem para sempre, que ele não precisa ter os momentos mesmo das etapas, ser criança, adolescente, jovem, adulto, enfim, a velhice. Então ele não vai vivenciar, ele vai querer ser jovem para sempre e vai buscar meios para que isso aconteça, infelizmente. Quer dizer, pode se iludir, em vez de viver as etapas, que é uma eterna juventude. Isso. E acaba com isso até encontrando caminhos tortuosos, né? Certamente. Esse é um problema. E outra dificuldade que você vê no jovem, principalmente, a gente tem um apelo muito grande ao consumismo. Como é que o jovem cristão reage a esse consumismo? É bem desafiador, porque hoje, mesmo que você não queira, você precisa consumir de alguma forma, né? O celular, o próprio computador. Tem algumas ferramentas que, de fato, hoje são bastante necessárias para nós, né? Mas o consumismo no sentido de o consumir por consumir. Isso. Não, não... Aí nós vamos fazer o trabalho... Que já é uma outra coisa e dá necessidade de você ter as coisas, né? De ter as coisas. É o consumir, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter... Eu, enfim, já comprei um celular, tenho que comprar amanhã o que saiu mais novo, a roupa, tem que ser a máscara, a de marca. E nesse sentido que eu quero colocar. Nesse sentido. A questão é como a gente consegue sensibilizar o jovem que o ser é mais importante do que o ter. Do que ter as coisas. Por que eu tenho essas coisas? Será que é para me utilizar porque realmente eu preciso ou porque eu estou utilizando para supérfluo, né? Então, essa sensibilização, ela é um processo pedagógico, né? Que a gente tem que fazer lá num grupo de base, conversando. O próprio jovem precisa perceber o que, de fato, é necessário para a sua vida. O que está sendo só acessório. O que é essencial. E aí é um processo realmente, às vezes, a questão da própria formação, ela é um processo que é contínuo, mas é um processo, às vezes, até lento. Para a gente criar essa nova cultura, né? Uma cultura de realmente, do que eu preciso para a minha vida? O que é essencial para a minha vida? Para me ser feliz, para me estar completo. E isso tem que ser discutido nos grupos de jovens? Vocês trazem estes temas nos grupos de jovens? Sim, nós trazemos, sim. Acho que hoje também, como eu falava a princípio, que o jovem não está só dentro da pastoral da juventude, no grupo de jovens, mas ele está em outras pastorais. É tentar também fazer que todas as pastorais possam dialogar, no sentido de que a gente possa estar trabalhando a formação dos jovens nessa perspectiva de Jesus mesmo, né? De que, dizendo não ao consumismo exacerbado, a questão do individualismo, né? O que é que eu posso, de alguma forma, estar partilhando com as outras pessoas? Enfim, é uma criação de uma nova mentalidade. E aí, todos nós, não só a pastoral, mas toda a igreja precisa se unir para a gente poder ter forças para combater todo o sistema. Agora, quando você fala isso, de falar isso para os jovens, você precisa de lideranças, não é verdade? Quer dizer, e essa liderança precisa de uma capacitação. Como é que a CNBB, como é que o Regional Norte 2 tem planejado, ou tem efetuado a capacitação desses líderes jovens para falar para jovens? Eu sempre ouvi isso, a igreja, o jovem evangeliza jovem, como tem a criança que evangeliza a criança, é mais fácil a linguagem, né? De passar por isso. E como capacitar um jovem hoje? O jovem quer ser capacitado? Ou seja, você encontra jovens que querem fazer um curso de formação de líderes comunitários, por exemplo? Sim, sim. Tem a própria formação que o IPAR, que é o Instituto Pastoral de Formação Regional, ele proporciona que essa formação de lideranças, que não é focado só a juventude, mas para as comunidades, a gente percebe o grande número de jovens participantes dos cursos, então isso é um indicativo que o jovem quer aprender. A grande dificuldade, talvez, é a questão hoje do administrar o tempo, acho que é um desafio para todos nós, para o jovem também é, na verdade não só para o jovem, mas acho que a gente percebe a questão do tempo mesmo, a questão dos cursos, normalmente às vezes são cursos, às vezes longos, às vezes não proporcionam que o jovem possa participar. Em relação ao regional, a gente prioriza que a função do regional mais é articular dioceses, então as dioceses desenvolvem a sua própria formação. Em Belém está previsto algumas formações para lideranças a partir de regiões episcopais, das regiões episcopais. Cada três regiões episcopais tem uma data específica, vai reunir, vai formar essas lideranças juvenis. Tem o SEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, que também proporciona esse momento do jovem com a Bíblia. Eles tiveram uma experiência muito bonita no passado, que não foi só os jovens católicos, mas outros jovens, também de outras religiosas. De outras confissões religiosas. E tiveram uma experiência muito bonita. E de lá surgiu também a proposta de se fazer dois encontros esse ano. Bíblia, juventude e Bíblia. Então, o jovem tem o SEBI. Então, ele quer. Ele quer participar. A gente só tem que tentar ver a questão só dos horários, os horários. De mesclar. De mesclar. Porque precisa aprofundar. Não é isso, Valene? Porque se não aprofundar, também fica muito superficial. Até porque a sociedade hoje é tão fast food, diríamos assim. A comida pronta, rápida. Tudo rápido, tudo instantâneo. Tudo instantâneo. Mas a caminhada religiosa, ela não é instantânea. Ela necessita um pouco de trabalho, de formação, de tempo, de entrega. Então, eu acho que isso é uma necessidade de... É um desafio, né? Uma necessidade de conciliar essas coisas para não ficar também na superficialidade. Porque, às vezes, você corre o risco, em qualquer circunstância, mas principalmente a juventude, de ficar superficial. Ou seja, de repente, nos problemas da vida, como diz a parábola do Evangelho, aquela semente jogada ali, mas rapidamente o sol, as tribulações da vida levam a semente. Como colocar hoje para o jovem poder dizer, eis-me aqui, envia-me, plantar essa semente em terra fértil e criar raízes profundas. Como é que você vê, como é que você encontra uma... Que sugestão você dá para isso? Eu acho que ainda o grupo de jovens, ele é um caminho. A grande questão hoje é como manter o grupo de jovens em formação contínua. Formação permanente, digamos assim. Isso, permanente. Você hoje começa um grupo de um ano, aí daqui a pouco entram novos membros e aqueles já saíram. Enfim, você não há uma formação sistemática. E por que há a saída do grupo de jovens? E aí são alguns fatores. Sim. A questão própria da própria... Às vezes o jovem trabalha, começa a estudar. Enfim, ele já não coloca como prioridade, às vezes, o grupo de jovens. Ou então, às vezes, ele muda de cidade. Enfim, há algumas situações, devem ter até vários lugares, onde a gente percebe, por exemplo, no regional, que há muita migração. O jovem precisa sair de lá, porque ele precisa trabalhar ou continuar o estudo. Ele precisa vir para a capital. E aí só vive para o trabalho e para o estudo, não tem tempo mais, às vezes, para a vida pastoral. Então, é muito desafiador hoje a gente fazer um trabalho sistemático com os jovens. E aí precisa ser um pouco até rápido, às vezes, as formações, infelizmente. Mas tentar trabalhar ao mesmo tempo tem que ser intenso, mas tem que ser profundo. Acho que a grande questão hoje é essa. Como é que a gente faz umas formações que não sejam em períodos muito longos, mas que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Quando você falava da parábola, eu me lembrei o seguinte. Que, embora caia em terra boa, é preciso cultivar. É preciso sempre a gente estar adubando, porque senão não produz a terra. Ela vai desgastando. Acho que a mesma coisa é a formação hoje dos jovens. A gente precisa ter um grupo de jovens. Então, vamos lá, acho que a comunidade, vamos ver de que forma a gente pode estar ajudando para que aquele jovem possa continuar dentro daquele processo formativo. E pensar que o jovem está no processo de formação. Acho que é importante isso. Ele está no processo de formação. Então, acho que todos nós, quanto comunidade, precisamos entender isso e acolher. Outro fator também que, às vezes, emperra um pouco na questão das próprias formações é o financeiro. O financeiro? Como assim? Porque tudo isso tem custo. Você vai fazer uma formação de três dias e reúne os jovens. Então, tem que ter recurso para você fazer isso. Alimentação, hospedagem. Isso, às vezes, nos limita. Porque o jovem tem que cobrar uma taxa. Uma taxa. E, às vezes, o jovem não tem a taxa para pagar. E, às vezes, nós, quanto pastoral ou quanto mesmo igreja, às vezes, não temos recursos suficientes. Para bancar para todo mundo. Para bancar todo mundo. Para bancar uma estrutura. E olha que são custos, assim, de custo mesmo, preço de custo. Porque não são tão caros esses custos. Aí, se convida bons assessores, você precisa também ter um custo. Enfim, isso, infelizmente, também, às vezes, nos limita. Quer dizer, traz essa dificuldade, né? Traz essa dificuldade. Mas, acho que é o desafio da contemporaneidade. Lidar com jovens que estão numa sociedade rápida. Sim, sim. Só que é preciso oferecer a esse jovem algo consistente. Acho que você falou uma coisa que é importante. Ser rápido, mas, ao mesmo tempo, ser consistente. Porque esse jovem é o futuro da manhã. É o futuro da sociedade. Vocês lidam com o problema, também, do jovem e a política? Bom, a gente... A própria Pastoral da Juventude, em nível nacional, ela faz parte do Conselho Nacional de Juventude. A gente tem uma cadeira. Ah, o Conselho Nacional de Juventude? Sim, sim. E é bem interessante, porque, em nível religioso, né? É a única pastoral que participa, que tem cadeira dentro do Conselho. Então, isso, para nós, é uma grande satisfação. Ter alguém lá que tenha os princípios cristãos, que possa estar dialogando com o poder público. Em nível estadual, está se criando um Conselho Estadual de Juventude. Já houve, né? Um tempo atrás, foi desarticulado. Então, a gente está nessa conversa. Então, a gente também foi chamada para fazer parte do Conselho, né? Assim, ainda estamos em processo de conversa, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que o jovem, ele tem a sua participação, quer participar politicamente. E, na própria formação mesmo do grupo, a gente procura trabalhar essa questão da formação integral. E a formação integral, entre elas, é a participação política. Para que o jovem seja um consciente, seja um cidadão consciente. Para que, não só no meio eclesial, ele possa atuar, mas na sociedade, enfim. Onde ele estiver, ele possa ser um cidadão consciente. A importância disso, né? Porque, na política, precisamos de cristãos. Que pensem na justiça social, no bem comum, de uma forma cristã. Por isso que eu fiz a pergunta da política. Porque é algo que não pode ser tirado de uma formação do jovem. Ano passado, teve as conferências de juventude, conferência estadual e nacional. Então, a gente teve uma grande participação, sobretudo dos jovens pertencentes à Pastoral da Juventude, no regional. A gente teve, assim, acho que mais de 20 jovens participando, de todo o Estado, participando daqui da Constituição da Conferência. E dois jovens, aliás, perdão, um jovem da Pastoral da Juventude foi como delegado daqui do Estado para a Conferência Nacional de Juventude. Então, é um dos fatores, assim, que a gente, que seria um sinal de esperança. A gente está, embora tantas adversidades desafiam, mas a gente está aí para lutar. Bom, está certo. E quais são os cursos, ou qual é a programação que a CNBB, da parte da juventude, vai oferecer ainda neste ano, durante a campanha? Eu sei que a campanha, aliás, a Jornada Mundial da Juventude vai ocorrer, ainda com a presença do Santo Padre, vai ser um outro Papa, mas vai ocorrer. Então, isso é uma movimentação muito importante para os jovens, porque é a força da igreja. Eu queria que você falasse sobre esta programação, o que é que nós vamos ter agora em 2013, mas no próximo bloco, tá bom? Vamos tomar um copo com água e a gente volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o último bloco, infelizmente, do nosso programa. Hoje está falando sobre fraternidade e juventude. Sempre o tempo é curto e estou recebendo aqui a Valene Monteiro, que é a secretária do Regional Norte 2 do Setor de Juventude, do Regional Norte 2, falando sobre esse tema da campanha da fraternidade. Já falamos do lema, Esme aqui, envia-me, que é desafiador esse lema, né? Quer dizer, envia-me para o mundo, envia-me para os desafios, envia-me para falar. É sempre bom ouvir um jovem dizer, Esme aqui, porque dizem, Esme aqui para tantas outras coisas, Esme aqui para o Senhor. E a programação? O que é que a gente tem? Temos uma campanha apenas começada, do ponto de vista cronológico, mas a gente sabe que ela não termina no domingo de Páscoa, ela continua durante este ano, as reflexões são anuais. Quais são os cursos que vocês estão programando para este ano? Bom, assim, um encaminhamento que foi feito do Encontro de Multiplicadores, que aconteceu em novembro, com todo o regional, com as pessoas que trabalham com a campanha, nas dioceses, foi proposto um congresso, em nível regional, um congresso de juventude. Então, esse congresso está previsto acontecer em 5 e 6 de outubro. 5 e 6 de outubro. Deste ano. Onde? Bom, ainda estamos em processo de construção, porque a gente está vendo a questão do local, custos, pensar em projetos para ir atrás desses recursos, para a gente poder ver a questão do local ainda, não estar definido. E aí, além da Pastora da Juventude, nesse processo de construção, está a Comunidade Eclesial de Bases, que são as SEBs, a Cáritas Regional também está nesse processo de construção, e a própria Comissão de Justiça e Pais, a pessoa da irmã Enriqueta. Então, a gente está tentando reunir o maior número de jovens, em torno de 600 jovens, de todo o regional para Iamapá, e tentar discutir temáticas referentes à vida da juventude. A gente espera, depois desse momento de congresso, sair com algo concreto, uma carta, talvez alguma coisa, algo mais concreto, para que, de fato, a gente dê mais, como é que eu posso dizer? Consistência. Consistência, a própria campanha, porque a campanha, quando você falou, quando foi falar sobre o idoso, a gente teve o Estatuto do Idoso sendo aprovado. Então, a gente tem alguns avanços que a campanha consegue ter em nível nacional. Então, a gente espera também que este ano, que fala sobre a juventude, a gente possa ter avanços concretos, na área social mesmo. Porque a gente, a campanha tem uma força muito grande. Então, cabe a gente utilizar toda essa força, esse potencial, para realmente transformar o Brasil, e aí nossa cidade, nosso Estado. Quer dizer, haverá um congresso na primeira semana de outubro, não ponham na segunda, que é o Sírio, pelo amor de Deus, senão não dá certo. Na primeira semana de outubro, aí que vai abordar temas interessantes para a juventude. Mas, do ponto de vista da CNBB, você falou das regiões episcopais, que nós temos aqui, aqui em Belém. Então, como é que vocês estão pensando nessa formação? Eu fico imaginando qual é a metodologia que vocês usam, por exemplo, um paroco lá de um determinado local. Dizem, ah, eu gostaria de instalar a pastoral da juventude aqui, preciso de uma formação. Como é que funciona isso? Nesse sentido de ações proativas em relação à instalação de núcleos da pastoral da juventude, de formação de agentes de pastoral jovens. Como é que vocês trabalham? Ou não é uma função de vocês fazer isso? Além de articular, a gente está aqui para servir as dioceses. Então, à medida que as dioceses, elas nos procuram, a gente, a partir da necessidade, a partir também da nossa agenda, a gente se disponibiliza. Nós queremos formação. Então, a gente trabalha a questão da formação. A própria pastoral da juventude nacional, ela trabalha por seis projetos. Um deles é o caminho da esperança, que trabalha a questão da formação de lideranças e assessoria. Caminho da esperança. Bonito o nome, sugestivo. Aí tem um outro, a Juri, que trabalha a questão da própria valorização dos povos tradicionais. Tem um que trabalha a questão das relações afetivas, que é o terceiro de relações. Tem o Juventude Quer Viver, que trabalha a questão, sobretudo, de políticas públicas para a juventude. E aí, dentro dele, tem a campanha contra a violência de jovens. temos também, eu falei, tem o Teias, da comunicação, que o próprio nome já diz, como é que faz a gente, de forma articulada, essa questão da comunicação. Teias, a Juri, Caminho da esperança, não sei se eu esqueci algum agora. Mas, trabalham... Mas são movimentos da CNBB, do Instituto Regional, são grupos? Não, da Pastora da Juventude. em nível nacional. Nacional, ok. Abraçou, assim, vamos dizer assim. Para que... Vou dar um exemplo. O Juventude Quer Viver, esse projeto. Aí, lá, a gente vai encontrar materiais, a gente vai compartilhar experiências, em nível de Brasil. O que tem sido feito para a questão da campanha contra a violência de termos de jovens? Como é que tem sido a participação dos jovens? Então, a gente... Lá, se eu preciso de vídeos, lá eu encontro. Você precisa saber o que é. Aí, eu vou lá e... Justamente para trabalhar, para tentar fazer essa formação integral dos jovens. E dar suporte, dar subsídio para que a gente possa... Que as comunidades, sobretudo as mais distantes, possam ter acesso a esse material. Que aí, a internet acaba nos ajudando nesse sentido. São disponibilizados na internet? Na internet, no site da PJ Nacional. PJ.org.br A PJ.org.br Ah, tá. E aqui na CNBB, vocês também dão essas assessorias para as paróquias ou grupos que queiram? Sim, sim. Instalam esses programas, vamos usar essa expressão? Isso, isso. A gente também está dentro da diocese, aqui no caso nosso, aqui, a Arquidiocese, que é de Belém. Tem uma equipe também aqui muito boa, de jovens, né? que, dependendo da própria agenda deles, estão fazendo esse trabalho. Eles tiveram, em janeiro, uma ampliada, reuniram com todas as lideranças da Arquidiocese. Então, foi uma experiência muito bonita lá, mais de 60 jovens, pensando como é que vai ser esse processo de evangelização da juventude na Arquidiocese de Belém. Foi em Maritubo, foi uma experiência muito bonita. Bom, a gente está disponível. Se a gente não tiver nenhum compromisso no dia, a gente pode estar em tanto contato com a gente lá na CNBB e também em nível de Arquidiocese aqui com a coordenação Arquidiocesana da Pastora da Juventude. E a Jornada Mundial da Juventude? Eu sei que você não está organizando, não é uma das responsáveis, mas o que você tem a dizer para nós sobre a jornada que vai ocorrer? Qual é a colaboração que vocês estão trazendo para esta organização? Ou vocês estão participando diretamente ou não? Falo, porque é um tema muito interessante. Todo mundo quer participar da Jornada Mundial da Juventude. É um movimento que criou, apresentou uma grandiosidade dos últimos tempos para cá. Quer dizer, João Paulo II iniciou, Bento XVI ratificou. e agora teremos um novo Papa que virá para esta campanha Jornada Mundial da Juventude. Como é que você vê esse movimento e qual é a colaboração de vocês para com ele? Bom, a Jornada Mundial da Juventude é um momento muito bonito quanto a igreja, no sentido de que congrega várias pessoas de várias partes do mundo. e pela primeira vez no Brasil, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nesse processo assim que está envolvendo todo o Brasil, na realidade, todo o mundo, na realidade, mas a gente percebe nas dioceses, aqui mesmo, na própria Arquidiocese, a gente percebe que os jovens estão se articulando, estão promovendo algumas ações para poder ir ao Rio de Janeiro. deslocar as passagens. Muito embora ainda seja muito limitado por a questão financeira mesmo. Infelizmente, nós, sobretudo do Norte, a gente tem mais dificuldade de estar fazendo esse deslocamento para o Rio de Janeiro. Então, para nós é muito oneroso às vezes estar participando. Mas um momento muito bonito que a gente pode fazer é as pré-jornadas que vão acontecer, uma semana antes da jornada em si, que vão acontecer em todas as dioceses do Brasil. Em Belém, vai acontecer também, vai receber a pré-jornada. São temas que serão debatidos. Antes da jornada mundial da juventude. E aí vão acontecer não só no Rio de Janeiro, vai acontecer em todo o Brasil. Belém provavelmente vai receber vários missionários de fora, do exterior. Então, acho que vai ser um momento bonito aqui para a gente vivenciar a jornada, mesmo quem não poderá ir ao Rio de Janeiro. A experiência do Rio de Janeiro vai ser fantástica quem vai poder participar. Provavelmente não poderei ir por questão financeira também. Mas, acho que o momento é esse. Tentar participar das pré-jornadas nas dioceses, acho que vai ser legal, acho que vai ser uma experiência bem bonita mesmo. E perceber que a ação do próprio Espírito Santo, quando um amigo que foi, dizia assim, para a Madri na última jornada, dizia assim, era bonito ver todo mundo rezando o Pai Nosso em várias línguas diferentes. Em línguas diferentes. E você vê que todo mundo estava no mesmo caminho, rezando o Pai Nosso. Então, ele disse que ele viu a ação do Espírito Santo naquele momento, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e todos falavam a mesma língua, embora com a sua língua materna. Então, uma experiência muito bonita de troca, de convivência, acho que vai ser bem interessante. E porque traz também essa visibilidade que o jovem merece, tirar um pouco essa visão de que o jovem é arruaceiro, só quer bagunçar, não quer levar nada a sério. Não é verdade. O jovem tem um coração muito generoso. O Puebla, já 30 anos atrás, falava já sobre isso. Quer dizer, a generosidade do jovem, trabalhar em cima disso, acho que isso é importante. Porque no jovem também é a Deus. O jovem é um espaço de Deus, é a joabilidade de Deus, vamos dizer assim, um novo. A gente sempre imagina a Deus como aquela pessoa velha, carrancuda. A gente tem essa imagem, mas a gente precisa olhar também o jovem como um lugar onde Deus habita. Deus está nele também. Essa alegria, essa vitalidade é de Deus. É de Deus. Essa imagem, a gente sabe que é construída também historicamente, um pouco, sem dúvida, do homem de barba que está ali. Na verdade, Deus não tem essa fisionomia. É o movimento que é Deus. A fisionomia de Deus é Jesus Cristo, que foi jovem e o homem é essa que é o rosto, o rosto de Deus é o rosto de Jesus Cristo, que acolheu a todos, inclusive, principalmente os jovens, porque Nossa Senhora fica imaginando jovem que disse um sim. 15 anos, segundo a história. Então, também a experiência mariana para o jovem é super importante, a inspiração em Maria dessa disponibilidade, não é verdade? Com certeza. Nossa Senhora, ela é também muito sugestiva para o jovem, porque ela, como uma jovem, ousou com um grande sim. No próprio texto base da campanha, vai ter vários exemplos, na parte do julgar, dos jovens, inclusive Nossa Senhora até parece como referência, como aquela que realmente disse o sim na sua juventude, o próprio Jesus Cristo, aí tem os aías, tem os profetas, enfim. Acho que também cabe na nossa realidade ver quais são os jovens que nos inspiram. Alguém diz assim, lá no texto não tem, por exemplo, o padrô dos coroinhas. Então, eu digo, não, talvez esse possa estar, mas a partir da nossa realidade. São Francisco, no texto não tem, mas acho que eu, sempre essa conversa que a gente tem tido, né, dentro das comunidades. A gente vai também adaptar, porque o texto, infelizmente, não ia poder conter todos os santos que a gente admira, né, mas acho que é interessante também ter esses santos. Eu me lembrei de uma coisa em relação à jornada, que aqui no Brasil, eles estão tentando fazer um pouco diferente, no sentido de que, o que a gente vai colher depois da jornada? Então, vai haver uma grande avaliação, né, e aí, os bispos responsáveis pela juventude, os jovens que participaram, vão se reunir em setembro, né, após a jornada, para apontar caminhos. E agora, depois da jornada? Né, porque a grande questão é essa, porque tem a jornada, às vezes, nos países, só que fica só aquele momento bonito e depois passa. Então, no Brasil, o desafio é fazer diferente, né, o que a gente vai colher com esses frutos da jornada? O dia seguinte, né? Isso. E o que fazer no dia seguinte para não acabar assim, né, e de repente tem que ter realmente um fruto. Acho que o principal fruto é resgatar a face de Cristo, para o jovem, né, que precisa acreditar nele, porque aí, já desvirtua, já sai da droga, já sai de tantas coisas que fazem mal. Olene, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Você deu algum telefone lá da conferência, lá do regional, que alguém que queira contactar, queira falar com você ou falar lá com um organismo lá da CNBB, pedindo uma ajuda, uma capacitação, como é que faz para entrar em contato? Pode estar em contato pessoalmente lá na Travessa Barão do Triunfo, entre Almirante e 25 de setembro, ou estar ligando para o 3255-0066, se eu não estiver enganado o número... 3255-0066, sempre o 91091, que é... Isso, 091, sim, sim. Obrigado mais uma vez, sucesso no seu trabalho, e 30 segundos para as suas considerações finais, por gentileza. Bom, nós queremos agradecer, acho que eu não estou falando só em minha pessoa, mas em toda a pastoral da juventude, acho que a igreja como um todo precisa abraçar o jovem, para o jovem se sentir abraçado e abraçar essa igreja. Então, Jesus, ele veio para que todo mundo tivesse vida e vida em abundância. Então, que realmente todos os jovens possam ter vida e vida em plenitude. Como dizia Dom Pedro Casaldariga, pode nos tirar tudo, menos a fiel esperança, que a gente não perca a esperança. É verdade. A esperança é... Lembra Jesus Cristo, que nos deu a grande esperança, nesse período de quaresma, de páscoa, a gente vive a grande esperança. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a você, que nos acompanhou em mais um programa Janela Aberta. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto